Pessoal, aí eu pergunto para vocês, vale a pena pegar o cartão postal hoje da nossa cidade e fazer o que foi feito aqui ontem? Porque na verdade, essa atração artística para comemorar o dia do aniversário de Araguaína é só sinônimo de bebedeira, consumo de outras coisas a família tem certeza que não vem aqui e a família que gostaria de vir aqui pela manhã, no dia 15 de novembro, feriado não tem nem condições de respirar um ar puro porque está um cheiro horrível de urina e tudo mais olha só o que fizeram com a Via Lago, cara eu tinha vontade de ver um vereador, alguns vereadores fazerem um projeto de lei para ser aprovado e para proibir o consumo de bebida alcoólica aqui na Via Lago olha só a situação olha só garrafa garrafa de cerveja, garrafa de vodka tudo quebrado a prefeitura não disponibilizou nem ooooh o o o